Estou aqui pessoal, com Pokémon Brick Bronze, se eu não me engano esse é o episódio 5 Eu ainda vou fazer um especial, 16 inscritos Temos um inscrito, mas ganhamos outro Então vamos à revanche do Ginásio Elétrico Vamos aproveitar para ganhar É porque eu já tinha enfrentado muitos Isso aí inicia tudo Mas como eu enfrentei essas roupas, né? Enfrentei o Ginásio Isso é muito difícil fazer Ah mano, quase voltou Isso, boa! Então vou fazer outra contra isso não Porque já batalhei Então vou Ah, errei, faltou 3 Por esse lado E de novo Futuro 2 Eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo de Pokémon Brick Bronze, então resolvi trazer mais Mas Isso, consegui Então agora é a batalha Só que eu uso, então já vou deixar o World na frente E já tô na frente Depois de evoluir o World, eu vou focar em evoluir o World Que ele tem revolução meio da hora e forte Mas E vamos ganhar a nossa primeira insignia Porque eles já estavam como é Derrotados no Pokémon Já tinham Já estavam bem fracos Já tenho poucos Só tenho 3 E aí Batalha contra o Ginásio Isol Jinx Esse fez E carregou o especial defender Carregou o poder também Carregou o poder também É Já derrotou esse Jinx É muito chato, sem querer Mas nem falo nada Peraí, nem falo nada Não, vou trocar, deixa o World mesmo Não Não É o Pikachu Começa primeiro Pessoal Vai, Roach O Ife Feige dá muito O Ife Feige dá muito dano Vinda amarela Meu, mas o dele Ah não Por favor Ainda Charger Ah não Precisava de Charger Bins Só pra Sei lá Carrega O ataque Ele não ia atacar Isso Boa, Roach Boa Muito bom, garoto Ganhou o level 16 Será que ele vai evoluir o level 16 ou 17? Ganhei minha por minha insignia 2242 Então Peraí Peraí pessoal Se eu tenho que tirar o copo dela Roto Peraí, tá na capa de vídeo É É só clicar aqui É só clicar aqui Somos já Mas eu quero esse perfeito Temos um item Temos um item Ah, é o Voador Meu irmão Meu irmão Só tem um pouquinho muito pro voador Amigo Venci Venci o primeiro ginásio É É, só foi fácil Porque Eu só enfrentei o líder de ginásio Não todos O Jake O Jake Aí deu o RTD Que é pra fazer troca Não Não, então é forte Pra qualquer lugar que quiser Agora Ele vai vencer Tentar vencer o líder Eu já vendi Eu já vendi o primeiro Ah, nossa Aquele negocinho Que ele Mas tinha nada pra dar Então vou no centro de Pokémon Pra cuidar meus Pokémons E a gente já vai ter que aprender o Cut Pra poder quebrar a árvore que tá ali Aí o Cut a gente usa em um dos Pokémons Se eu não me engano parece que é a bolsa Que os pais do Roblox Roblox no jogo Deram A gente vai pra cá e vai ter lá Pra usar o Cut Aí já tá o cara Que é aquela paciência bloqueada Simplesmente pra chegar lá No outro ginásio Vai ser um pouco de desafio Esse cara vai dar o item Mas vai ter que substituir por um ataque Ai Consegui Ih, eu vou usar isso no Hot Não, tem que ter um Bag Mas tem que ser um Pokémon que seja compatível O Cut Aqui, Cut Nenhum deles é compatível Nossa, mano, ferrou muito Nenhum dos três é compatível Pessoal Eu não Eu não vou encerrar agora Eu vou tentar capturar aqui Um Pokémon que seja compatível Se eu não me engano é só tipo elétrico E tipo fogo Aqui tem uma Pokébola Pessoal Eu nunca, nunca sei o jogo Eu jogava no meu computador Mas eu parei no segundo ginásio Mas nem consegui Eu nem consegui Batalhar Porque a Teca W estava quebrada Não Você me mover E você só consegue se mover na Teca W E nas outras Não pode balançar a câmera Para tentar mover Não, não Tu pode É Pessoal então Vou tentar batalhar Sim, esse cara Eu me esqueci Vamos batalhar com ele Depois Encontrar um Pokémon aqui Tomara que eu tenho Pokébola aí Pokébola, tem um dois Depois eu compro mais Ó, achamos um Pokémon Marepe Não quero Marepe Mas Não derrota essa Marepe Só para minha XP Que XP é muito bom Nossa Deu o dano que o Rollet O Rollet deu E ela só deu três de dano Meu Rollet tá com cinquenta de vida Pega meu XP pelo menos Não tenta procurar Olha, tem Pokébola ali Uh Elektak é claro que eu vou capturar Sem dúvidas Do que fez Que ele já tirou muito dano Mas não derrota ele Ah não Nossa Putz Isso aqui é Canha X para evoluir Ele não precisa ainda Vamos evoluir no próximo vídeo Lincada Não sei Não, não, não Agora eu não vou batalhar mais com o Pokémon Só vou ver Decapitulados que são compatíveis E eu vou usar um ataque mais fraco que o Leaf fez Porque ele fez Dá muito dano no tipo elétrico Marepe, não Quero Marepe, quero Lactyke Não Lactyke Você apareceu para mim Uma vez Aparece de novo Lactyke Jynx Jynx Nossa Senhora Perfeito Perfeito Jynx já tá bom Jynx já tá bom Ele ainda diminuiu a coisa boa Para não dar muito dano Você quer ser capturado Jynx? Jynx, eu vou fazer esse favor Para você Não sei que Jynx ser Quer que eu faça esse favor Que eu vou te capturar, mano Vamos batalhar Aí eu vou ir você para Luxo Depois do Luxo Se eu não me engano Para capturar o Jynx Eu sou uma Pokébola Elétrica Mas não tem Elétrica ainda Vai ser normal Capitário Jynx Só não Daqui a pouco é mais elétrico Eita Por que eu tô Por que eu vou usar a Butterfree? Vocês vão ver Por que eu vou usar a Butterfree? Vocês vão ver Vocês vão ver Mano gente Só tem mais uma Pokébola Então Você vai ter que ficar Deixar Deixar Mano É Vamos diminuir A velocidade Só que ela não A Butterfree Não aprendeu O Negócio Eu me esqueci O ataque para dormir Que faz o problema dormir Isso Capturou Boa Isso Boa Jinx Nunca ia dar o nome de Jinx não Vou ficar com o nome de Jinx Não ganhei um XP ainda Vamos ver o que tem ali Deixa eu apertar Tu Eu tenho que só É só Kikibau mano Kikibau Kikibau Achei Kikibau Achei Kikibau Nossa é a mão torta do meu personagem Mas No Eu acho que o Jinx é compatível pra ver o cut. Mas se ele não for foi em boa capturar ele. Quase que o Rolete evoluiu. Então agora vamos ver, pessoal. O voltou, só pra mim. Ele não é compatível. Nossa. Tem um kickball, mas eu não vou usar em nenhum Pokémon que apareça. Outro Jinx, já tenho. Mesmo se fosse a Arcteric, eu não ia usar em Arcteric. Por que eu não derrotei esse Jinx? Não, não. Pessoal, fui morrer. Porque, sério, eu quero evoluir meu Rolete. Eu vou... Jinx, você tem que estar muito muito, muito, muito. Mas o XPD vai ser o bastante, já. O Rolete evoluiu. Ele é resistente, o Jinx, porque eu não sei. O Rolete fez, e depois o Peck. Mas eu não sei se... O Rolete ia muito... Que o Capitura ia muito... Quase, velho. Quase. O Nível 7. O Nível 7. Fifei. Nossa, isso aqui é mais fraco que o outro. Pensando que XP daquele Jinx, Nível 6 ia ser o bastante, mas não. E agora pegou o Nível 7 e vai evoluir. Olha isso. Evolua, Rolete. Rolete evolua. Olha isso, está evoluindo. Está evoluindo. Está evoluindo. A última evolução dele é muito forte. Com o quê? Com o Galates? Vamos ver. Não, é Darktrix. Darktrix. Nossa Senhora. É, pessoal. O Rolete evoluiu. Não é mais um Rolete. É um Darktrix. E vocês viram. Foi épico. Eu acho que esse episódio foi épico. Espero que tenham gostado. Se gostaram, nem se gostei. Até mais. Falou e fui. Falou.